E hoje a gente vai fazer da mente Então é para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar seus amigos E se você for inscrito há uma semana e tiver lá inscrito para você se inscrever Clica porque hoje eu estou obtido a inscrição das pessoas Então clica se tiver aparecendo e se inscrever Tá bom E deixa o like e compartilha com seus amigos E a gente vai fazer danete O que precisa para fazer danete? A gente precisa de chocolate em pó Chocolate em pó Leite condensado Leite condensado Leite condenado Creme de leite Creme de leite Um litro de leite É tudo da mesma marca Um litro de leite É tudo da mesma marca A gente nem está sendo patrocinado pela marca Um litro de leite Um litro de milho Um litro de milho Um ovo Mas a gente não usa com dois E barra de chocolate para a gente enfeitar E quem vai me ajudar vai ser a vovó Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Que ela que está fazendo sem mão Mas você vai aprender Eu vou aprender Então vamos começar O que começa Então o que tem que fazer vovó Tem que pegar a panela para poder Panela Panela Apar a lá em cima Panela Panela O Panela Seu panelinha, panelinha, sempre tem uma panelinha, precisa de uma colher, né? É. Grande ou pequena? Pequeno. É? É. Tem que ser pequena, cara, para fazer a medida. Uma, duas, três, quatro, um pouquinho mais para trás. Agora vem o... Não? Não. Vem o leite. Leite? É. Deixa eu abrir. Não bota o chocolate primeiro, não? Não. Opa! Alguma coisa. Tá bom. Não tem alguma coisa. Agora aqui vem. E agora? Olha a colher espirta! A colher caiu. 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 Cada colher. Ele devia ter feito com ela. Não, não. Deixa a vovó salvar a colher. É. Temos mais colheres. Seitas. Essa aqui não vai. Vai. Não vai. Mistura aí. Essa aqui é melhor. Essa aqui não vai. Essa aqui é difícil. Espera aí. Devagar. 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 É só para não jogar de uma vez que a vovó falou. Devagar. Devagar. É. Devagar. 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 A gente vai fazer uma receita. Nova. Nova. Porque deu errado a receita. Não. Não é que deu errado. É porque a receita não era para colocar tudo de uma vez. Mas a vovó quer colocar tudo de uma vez. Não. Eu não queria colocar tudo de uma vez. Eu estava perguntando como é que é. Mas a senhora não sabia fazer, vovó? É muito tempo que eu não faço. Ficou tudo de uma vez. O creme de leite era por último. O creme de leite era por último. Agora já foi. Vamos ver se vai dar certo. Vai mexendo. Bom. Se prestar. É bom. Aí tu. Bota para o professor assistir. Se não. Se não prestar vai ser engraçado. Quanto? Quatro? Quatro. Quatro. Duas. Vai misturando cara. Tu só está rodando isso aí. Isso aí não é o caldeirão da bruxa não. Já está tudo completo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim um bom banhozinho bonitinho. Mas o ovo é só a gema cara. É só a gema? É. A gente tem que botar aqui só a gema. Eu vou botar. Calma. Tem que botar agora. Tem que misturar cara. Deixa eu misturar bem. Misturar o paninho para botar. Vou botar lá. Esse aqui é mais isso. Vou levar os dois ovinhos. Vou deixar os dois ovinhos que tem aqui. Vamos lá. Eu preciso de uma cadeira. Eu sou pequenininho. Pega lá a cadeira para você ver. Olha como é que está ficando. Olha como é que está ficando. Olha como é que está ficando. Eu quero mexer. Eu quero mexer. Mexer. Viii. Caraca. Dá para sentir o calor. É só devagar. É devagar. Por que? Vai. Vai mexendo devagar. É demais. Se mexer muito rápido a panela vai dançar. Vai. Eu vou ficar segurando aqui a panela. Como é que sumiu tudo? Como é que sumiu tudo? Vai. Mexe aí. Crianças não fazem isso sozinho em casa. Eu estou mexendo porque tem dois adultos aqui. Olha como é que está. Desse aí você nunca comeu. Só o papai. Papai. Só seu papai. O tio. O padim. Você nunca comeu. Mamãe. Também não. Também não. Desse aí que a vovó faz não. Não. Tem. Tempo que a vovó não faz desse aí. Tem. Tem. Isso a vovó fazia quando vocês eram pequenos. Não. Não. Você está fazendo igual a Ana Maria Braga. Por quê? Porque quem cozinha na verdade lá é a assistente dela. A Ana Maria Braga mesmo só fica conversando com o povo. Não é? Você está fazendo igual ela. A vovó não quer lhe dar? Não é? É. É. Espera aí. Não bota muito alto não. Bota aqui embaixo. Uhul. O celular quase cai. Ihihihi. Ai tu para de mexer. Não é? Não é? Não é? Pode parar de mexer. Calma. Deixa eu ver. Parece que é. Parece que é. Parece que é. Vai mexendo. Pronto. Pode. Bota para lá. Só para vocês saberem. Não. Está muito feio. Está feio não rapaz. Não é assim. Eu falei que está muito feio. 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 Pum. Pum o quê? Tu não viu não? Fez um pum. Saiu o asinho. Saiu o asinho. Saiu o asinho. Aí que sai duas assim. Mostra aí vovó. Como é que tem que ficar. Espera aí. Olha como é que tem. Tem que ficar igual quando você derrete um chocolate. Está parecendo um brigadeiro. Está parecendo um brigadeiro. É. É quase um brigadeiro. A receita é quase um brigadeiro. É. Mas só que isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha o espelho. Olha o espelho. Olha o espelho. Tem que tirar isso daí. Olha o espelho. Deixa isso no vídeo. Olha o espelho. Olha o espelho. Ninguém vai querer comer isso não, cara. Só está feio. Como é que é que faz? Olha o espelho. Olha o espelho. O negócio tem que ser quente mesmo? Não. Não. Isso aí a gente não vai comer quente. Vai esperar esfriar. Vai esperar esfriar. Você daqui a uma hora mais ou menos vai comer. Pronto. Ela está pronto. Olha o espelho. Olha lá. Fumação. Fumação. É uma boquinha aberta. Uma boquinha aberta. Boquinha aberta lá. Nossa. A boquinha aberta está saindo. Saiu ruim. Olha. Olha. Está bonito. Olha aquela boquinha ali. Olha aquela boquinha bem ali. Está bonito. Está saindo ar. Dá para ver ela com uma assim. Olha. Olha gente. Olha gente. Olha como é que está. Cai. Aí. Mexe um pouquinho aí papai. Olha. Está durão. Está duro. Olha. Olha que distância disso. Estudância. Estudância. O que menina? Estudância. O que é isso? Sei lá. Só falei alguma coisa. Olha a consistência. É consistência. Consistência. Você quer falar? É. Não sei falar direito. E olha. Você comer isso aqui agora. Guardada de barriga vai ficar uns três dias no banheiro. Então gente. Quando fica daquele jeito ali. Você pega um pote de vidro. Do tanto que você fizer. Se você fizer um pouquinho. É um pote pequeno. Se você fizer muito. É um pote gigante. E fica na geladeira quanto tempo? Meia hora. Uma hora. Então daqui a pouco a gente volta né. É. Tchau. A gente já. Passou. Já ficou mais de uma hora. E olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Hum. As barras de chocolates eram para isso. Um dos lugares mais mágicos e misteriosos. Stonehenge, no sul-oeste da Inglaterra, é quase 5,000 anos. Está enfeitando seu? É. Eu só quero saber uma coisa só. Vocês vão provar, vão comer e eu vou ficar só filmando né. Aqui ó. Aqui ó. Mas como é que eu vou comer segurando a câmera? Ali. Bota a câmera ali. Vai. Aqui ó. Já? Já gostei. Gostou? A tia? Muito bom. A tia provou? Então gente, a gente já aprovou. Está muito bom. Até quando acabar o vídeo vou fazer uma Netflix. Dá tchau vovó. Dá tchau vovó. Tchau. Tchau. Foi muito legal. Foca na vovó. 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 E se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. E a receita está aqui embaixo. Aqui embaixo. E ativa e clique em um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui e nessa bolinha bem aqui. A bolinha está aparecendo bem aqui. A bolinha está aparecendo bem aqui. A bolinha na sua cara. É, tem uma bolinha bem na minha cara. Não, não. E se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Se você clicar na bolinha que está bem na minha cara. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Tchau.